Na época, tipo, você já começou a curtir esse lance de fama pra caramba, ou foi um pouco antes, já que você... Não, então, eu era moleque lá no Rio, assim... Chegou a aproveitar uma fama, assim, era um... Aproveitei aqui. Aqui, né? É, eu era noivo, né, tinha uma noiva, uma menina que estudou comigo desde a infância, a gente namorou muito tempo e tudo, eu era noivo. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, eu confesso que o sucesso subiu um pouco a cabeça. Não tem como, né? Mas não da forma pejorativa, pejorativa que eu digo assim, de... Droga, de... Não, não, nunca me envolvi, meu irmão foi assassinado por uso de droga, então... Droga é uma coisa que nunca fez parte da minha vida, assim... É... Mas a facilidade da cidade de São Paulo, entendeu, cara? É... De facilidade de ir nos melhores lugares... É... Melhores festas. Melhores festas, melhores restaurantes e não pagar. Não, não tem conta. Como não tem conta? Ia na melhor balada, o cara me passava na frente. Chegava na... Isso é uma coisa nova pra você. Chegava na balada, a melhor mulher que ele ia me dar. Caramba. Aí, Niterói, você brigando pra dar um beijo na... Caramba, o que que é isso? O que que é isso? E aí, é... Mas nesse ponto você se deslumbra com isso e fala, caramba... Cara, eu cheguei aqui e comprei um Cadete GSI conversível. Cadete, cara? Era o carro... Era o melhor carro que tinha. Você nem sabe o melhor carro que tem hoje. Cadete, cara. Todo mundo queria ter um Cadete. Era o carro que eu tinha. Um puta apartamento nas perdizes ali, morando sozinho. E cheio de saúde, cara. Cheio de saúde, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, cara, eu me deixei levar... Isso nunca me atrapalhou dentro do campo. Porque eu sempre treinei pra cacete. Sempre me dediquei muito. Sempre, sempre, sempre. Encontrei na figura do Carlinhos Neves um amigo, irmão, que... De vez em quando eu falava, Carlinhos, hoje eu não tô bem, não. E aí, ele segura aqui, vamos trabalhar amanhã, vamos trabalhar mais tarde, vamos trabalhar de tarde. E ele me ensinou a chutar. É? Era uma deficiência sua. Era uma deficiência, finalização, né? Tá. E aí, ele me ensinou. Pegava todo dia pós-treino. E eu fui melhorando. Tanto que eu vim do Vasco, fiz, sei lá, seis gols num ano. No ano seguinte, eu fiz 23, assim. Tudo bem que o time era... Não, mas tudo bem, mas mesmo assim, hein? Uma evolução. Uma evolução absurda. E, cara, a cidade... A cidade é... Enlouquece... Maravilhosa, né? Assim, assim. A verdadeira cidade maravilhosa é São Paulo. Pra quem trabalha. E só tem a noite livre, entendeu? Então, assim, aí eu... Se a palavra for essa, tá tudo certo. Me deslumbrei nesse sentido. Entendi. Nunca destratei ninguém. Sempre fui educado com todo mundo. As figuras mais importantes do clube, pra mim, sempre foram as mais humildes, sabe? E nos lugares também. Mas eu não deixei de aproveitar o que a vida me ofereceu. Eu acho meio injusto quando o pessoal cobra muito de jogadores de futebol que conseguem um sucesso cedo, de falar... Cara, lembra você quando você tinha 20 anos? Cara, eu te contei aqui antes, você escutou, né? Eu dormia na casa de um, dormia na casa de outro. E eu dormia na casa de um amigo chamado André Amin, que jogou comigo, salão, no Fluminense. E ele morava em Copacabana, perto da boate chamada Estúdio C. E a gente era moleque, e a gente ia na rua, ficava do outro lado da rua, vendo o Renato parar de Miura, com a Luísa... Quem que ele tava na época? Não, não era da Luísa Bruninha não, com a mulher do Eike, Batista lá, com a Luma. A Luma, a Luma. Com a Luma, vi o Eder parar com a Cláudia Raia. Enfim, tô caguetando todo mundo aí. E a gente tava do outro lado da rua, molequinha assim. Sem pegar com ninguém, não pegava nada, né? Meus tempo contra um, né? Por isso que era magrela pra caramba. Aí, cara, quando chegou a minha vez, eu não vou aproveitar. É, porra, como não, cara? Não tem jeito, cara. Não tem jeito, só que foi em São Paulo. É. Entendeu? Eu lembro como se fosse hoje. Hoje, a gente ficava esperando. Porque depois que os caras entravam na boate, a gente não tinha acesso, né? É. E a menina do Rio? Não, então, aí vem a Adriana, uma santa que eu casei. Tive dois filhos maravilhosos. Fiquei 14 anos casado com ela. Você casa mais, bem depois, né? Não, eu caso meio à força, meio... É? É, porque numa dessas... Dessas bagunças aí de São Paulo, eu acabei tendo um filho. Começar em 90 e... Em 95. A gravidez foi em 94, nasceu em 95. E aí eu casei às pressas, né? É, tem que casar. Aí eu casei pra, pô... E aí a Adriana foi uma parcerona, entendeu. Entendeu o que era a coisa da... Ela conhecia minha índole, meu caráter e tudo. Viu que era uma coisa de... De juventude mesmo, de aproveitar aquilo ali, enfim. E, cara, tá tudo certo. Tenho quatro filhos maravilhosos. T適udo. Com quem foi? Tem como foi? iro.